Fala galera, e aí beleza? Eu fiz um comparativo entre dois produtos. Primeiro, uma lata de atum da marca Robinson Crusoe e um pacote de bolacha da marca X. Sim, bolacha, porque eu moro em São Paulo. Se você conhece bolacha com outro nome, você está errado. Mentira, você pode chamar do que você quiser. Eu moro em São Paulo, eu falo bolacha. Enfim, eu não vou falar o nome da marca aqui para não queimar ela, até porque é uma bolacha bem gostosa. Bom, eu vou colocar um comparativo aqui na tela para vocês terem uma noção. Vamos lá. A bolacha recheada tem 144 calorias. Ela é na porção de 30 gramas, ou seja, duas unidades, duas bolachinhas. Qualquer um, sua consciência, consegue comer duas bolachinhas. Então, se você comer essas duas bolachinhas, você vai ter 20 gramas de carboidrato, 1,9 gramas de proteína e 6,3 de gordura. Um preço aí, aproximadamente de R$ 4,59. Bem caro até pelo produto, embora seja gostoso. Mas no mercado que eu comprei aqui, os caras gostam de enfiar a faca no teu rim, girar assim e depois tirar para fora. Está bem caro. Já na lata de atum, ela vai te fornecer 93 kilocalorias, na porção de 60 gramas. 3 colheres de sopa, aproximadamente. Ela não tem carbo nenhum. Ela vai te oferecer 16 gramas de proteína e 3,4 gramas de gordura. Eu paguei R$ 2,65 nessa lata. Na verdade, a marca Robinson Crusoe é bem carinha. 7 palmas. O preço aí, mais ou menos. Mas eu comprei no dia, essa marca aí. Você tem lá o Clube Dia, você fala o teu CPF, você se inscreve e eles te dão até 40% de desconto no produto. Então eu acabei pagando R$ 2,65. Eu comprei 5 latas, mano. Porque, pô, velho, de 7 para R$ 2,65, com certeza eu comprei pra caramba. Tem açaí que eles vendem lá, cerveja para quem curte, a um preço mais acessível. Só que eu não comi duas bolachinhas. Eu comi 10. Na verdade, o pacote tem mais. Eu acho que deve ter umas 15, 18 bolachas lá, mas eu comi 10. Então, você vai fazer 144 kcal vezes 5. E aí você vai ter 720 kcal e 9,5 gramas de proteína. Pra uma pessoa que tá numa dieta aí, a base de, no máximo, 2 mil calorias, um pacote de bolacha vai te fornecer quase a metade das calorias que você tem que ingerir no seu dia a dia. Ao passo que o atum, eu também comi a lata inteira. A lata inteira, ela tem 120 gramas sem o óleo. Na verdade, esse é o peso drenado, né? O peso total dele são 170 gramas com o óleo. Mas eu abro a lata, tiro todo o óleo e fico só com o atum mesmo. Resultando em 186 kcal e 32 gramas de proteína. Levando em consideração que você tem que comer 40 gramas de proteína por refeição. Se você comer uma lata inteira de atum, mais aí umas 100 gramas de arroz, você vai bater fácil, fácil essas 40 gramas de proteína na sua refeição. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô falando pra você não comer mais bolacha rechada. Até porque eu como bolacha rechada e eu gosto muito. O que eu tô falando pra você é que você leva em consideração três fatores. Primeiro, a quantidade de macros do produto. A relação entre carboidrato, proteína e gordura. Segundo, o benefício que aquele produto vai trazer pro teu corpo. Se é que ele vai trazer algum benefício. E terceiro, o valor do produto. O custo-benefício. Se você vai pagar X naquele produto, será que ele vai ser bom pra você? Será que ele vai ter uma boa quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura? Será que ele vai ter um equilíbrio? Você viu que no pacote de bolacha aqui custou quase 5 pau pra você ingerir 9... Vai, vou chutar 15 gramas de proteína. Vai, se você comer o pacote inteiro. Mas aí, se você vai comer o pacote inteiro, você não vai conseguir... Teoricamente, o certo seria você não comer mais nada durante o resto do dia. Sendo que se você comer aqui tum, pô, são 32 gramas de proteína. São 2,65. Não é um valor absurdo pelo benefício que você vai ter do produto. É claro que se você quiser alguma coisa mais saudável ainda, né? Atum em lata, não é a coisa mais saudável que tem pra comer. Mas com certeza é melhor do que você comer um pacote inteiro de bolacha fechada que não vai te fornecer nem metade dos macros que você precisa pra ficar bem no seu dia a dia. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui no seu comentário. Se você quer que eu faça uma comparação entre outros alimentos, deixa aqui no comentário também. Fica com Deus, tudo de bom pra você e até o próximo vídeo. Forte abraço!